Boa tarde, gente! Hoje é sexta-feira, dia de alegria! Vamos cantar? Vamos! Cantemos felizes a canção do dia Hoje é sexta-feira, dia da alegria Sete dias a semana tem Um acaba logo, o outro vem Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Sábado e domingo não tem aula Sábado e domingo não tem aula Sextou! Sextou! E hoje, para fechar o pacote Nós trouxemos a blusa do soldado A roupinha, né? Trouxemos o chapéu do soldado E ele não anda descalço Ele anda calçado E nós trouxemos a bota do soldado Olha a bota dele aqui, gente Olha que legal Quem usa bota aí? Tu usa bota ou você usa bota? Eu uso bota Eu uso bota também Claro, não é bota de soldado Não é de soldado Mas eu uso bota Fala, tia Solante Aqui dentro da bota dele tem alguma coisa Tem algo aí? Tem Será que é para ajudar na nossa aula? Eu acho que é Será, gente? Ih, olha! A consoante B maiúscula De mãozinha dada, olha Ih, olha! O que está saindo? C Olha, gente! Tem mais? Tem mais, olha! Olha o B D Ih, vai sair mais Tem mais? Olha! O F Então nós temos aqui O B de Bia C da tia Carla Deixa eu baixar aqui Isso D da Duda F da Fiona Olha! Ih, agora vamos lá, vamos lá Olha! B B B de boca Olha só! C Olha só, gente D O D E agora? Ih, olha aqui no chão da tia Carla O F está fugindo, gente F Olha ali Revisamos agora as minúsculas O B, o C, o D e o F Estavam todas dentro da bota do soltado Dentro da bota, ó Será que será a meia dele, gente? Nossa! Nossa, será? Deixa eu guardar aqui Então, tia Solange Nós revisamos hoje as consoantes Pois é, né? As consoantes Minúsculas Cossivas Cossivas Que vem dentro da bota dele Tia Solange fica falando junto comigo Não me deixa nem falar As consoantes minúsculas e maiúsculas O B da Bia O C do Caio O D da Duda E o F da Fiviona Vamos treinar? Vamos treinar Eu quero ver quem está treinando em casa, hein? E arrasando, hein? Não, estão sim Porque eles estão mandando as fotos Das atividades Mas tem que mandar pra mim também, gente Isso aí, manda Aqui, ó Tem gente que mandou pra mim Isso aí Nós ficamos esperando, né? É, né? Nós ficamos esperando Pra ver Se você está com dificuldade Vamos, então, para as nossas atividades Em folhinha Nós vamos treinar as consoantes Olha! Tem a maiúscula e a minúscula Nós temos aqui a maiúscula As, né? Maiúsculas E as minúsculas Nós temos o B maiúsculo Aonde eu vou? Traçar ele aqui embaixo No quadradinho Eu tenho o C maiúsculo Vou traçar ele aqui embaixo Eu tenho o D maiúsculo Tracei aqui Isso E o F maiúsculo Isso Traçando aqui Vou dar o quadradinho Isso aí E agora nós vamos fazer As consoantes minúsculas O B minúsculo O B minúsculo E o nome de vocês Vamos fazer a atividade Vamos pintar os soldados Que estão aqui embaixo Olha o soldadinho Que bonitinho Bem bonito Bem bonito Tá bom, gente? Então, ó Arrasem Caprichem Muita atenção Tchau, tchau Beijos Tchau, tchau 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 Tchau